E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim. Esse provavelmente vai ser o último vídeo do ano, né? Então, tô gravando até na mão aqui, porque eu tô aqui no escritório que a gente tá montando aqui, o novo escritório, né? Que eu vou sair lá daquela casa. É uma casa que já tá... meu, tá tão úmida a casa que a gente fica doente o tempo todo lá, né? Mas o vídeo é pra gente se despedir desse ano, pra me agradecer quem acompanhou o canal, se tiver algum barulho aqui, o vizinho tá reformando aqui, se tá ligado, quebrado, sempre tem alguém reformando um bagulho e deixando a casinha mais bonitinha pro final do ano. E se vocês verem essas marcas em mim, é porque eu tenho uma ulticária, porque quando eu tô nervoso, resolvendo muita coisa, eu fico me coçando. Não sei se vocês têm isso aí também. Mas eu quero agradecer todo mundo aí que mandou um salve por causa do Marcelino, meu cachorro, né? Meu amiguinho, era meu cachorro, mas virou meu amiguinho. E de todos os cachorros que a gente tem lá em casa, o Marcelino era o meu, assim, sabe? É o que ligava pra mim. Eu vinha com comida e ele não queria comida, ele queria ficar perto de mim. Então foi uma perda triste. Muita gente perguntou como foi. Eu tava na CCCP vendendo os livros lá, com a Comic Zone, tudo com a editora nossa. Tava autografando o Demônio de Franco. Quando chegou a mensagem da Elane, né? A Elane tava lá também, mas ela recebeu da minha mãe. Que a gente deixou os cachorros com a minha mãe e ela na casa dela, enfim. E a gente tentou deixar o Reginaldo, que é o maior, né? Que é o Bulldog francês, que é um grandão. A gente tentou deixar ele no amigo nosso, que também tem uma cuidadoria de cães. Mas era um preço, assim, que pra nós não compensava. Porque a gente tinha que... É praticamente o que a gente ia ganhar na feira durante um dia inteiro. Era o que a gente ia pagar pra ficar quatro dias o cachorro lá. Então, eu preferi deixar na minha mãe também. A gente tomou essa decisão. Mas foi uma decisão ruim, tá ligado? Porque no final, o Reginaldo, esse cachorro, que é da minha filha, ele ficou revoltado. Porque a gente tinha levado ele e tal. E eu acho que ele ficou estressado lá e ele acabou matando o Marcelino, mano. Quando a minha mãe foi ver, tava cheio de sangue lá na sala. E ele tinha matado o cachorro. O Marcelino é um cachorro, vocês viram aí, o tamanzinho dele no Instagram. Ele é um cachorro irritadíssimo. Ele sempre ficava atacando o Reginaldo, né? O Reginaldo tem o mesmo nome que o meu, por causa que ele é gordinho também. E, enfim. Aí, agora o Reginaldo tá lá com a cara de culpado. A gente tá lá, carinha ele, ele fica com a cara de culpado. Eu também não tenho como odiar o cachorro, tá ligado? Mas lá em casa o pessoal não quer mais o cachorro também. Então, a gente tá vendo o que vai fazer, assim. É mó triste, ou seja, perdi dois cachorros, né? Porque também ninguém consegue olhar muito pro outro agora, sabendo que ele matou o Marcelino. E isso aí a gente passou durante a feira, mas a feira foi maravilhosa, como eu disse aqui no outro vídeo. A gente tá com um problema aqui gigantesco de ter que mudar a ONG em cima da hora. Vocês viram no outro vídeo aí. Eu acho que isso também me deixa sem dormir, que nem hoje. E aí vim aqui mexendo no escritório é uma forma de tentar esquecer também tudo isso que tá acontecendo no final do ano, logo no final do ano. Mas vocês sabem que eu sou sempre sincero com vocês aqui, né? E aí... Enfim. É muita coisa pra digerir, muita coisa pra fazer. Tem que mudar, fazer a mudança daqui da editora, tem que mudar lá onde. Não sei se eu dou conta tudo no final de ano agora. Era pra mim tá mais tranquilo. Olha o barulho. Falei pra vocês que ia ter o barulho, né? Mas era pra mim tá mais tranquilo. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então a ONG provavelmente vai ser a escolha mais emergente, porque a gente tem 87 crianças lá que dependem da gente. Então isso aí eu vou ter que mudar hoje. Fora que é raro a porra da cor aqui, ó. Puseram verde e amarelo. E eu fico olhando essa coisa e fico com a raiva do caralho. Por causa dos bolsominos e tudo. E era pra ser azul e amarelo. E na hora eu resolvendo mil coisas, eu falei, pê, escolhe aí pra você. Nem entendi que ia ser a cor do Brasil, enfim. E aí tem o branco aí. É a porra do barulho. Mas é... Não é se eu consigo terminar o vídeo, né? Não tem outro lugar que eu possa estar gravando, porque a gente lá em casa tá resolvendo um monte de BO também. A interferência tá fazendo a decoração de Natal. A ONG interferência. Ou seja, gente, um BO atrás do outro pra resolver o final de ano. Mas eu queria muito fazer um último vídeo de final de ano. Sei que pode estar um pouco antecipado pra vocês também, né? Mas eu queria muito fazer esse vídeo. Pra agradecer quem acompanhou minha caminhada até aqui. Pra agradecer vocês que ficaram, né? Lado a lado comigo nessas questões todas. Deixa eu ver se eu ponho aqui que melhora. Pra não ficar... Vocês vão ficar tremendo todo também. Aí, pronto. Terminar o vídeo assim. E agradecer vocês todos pelo carinho. Pela companhia. Por dividir essas neuroses aí que eu tenho no dia a dia também. Que às vezes a gente não troca ideia nem com os amigos, né? Os amigos próximos, às vezes a gente... Ou as amigas. A gente não troca nem ideia. E acaba trocando ideia com vocês aqui, né? Como um vlog mesmo, né? Um desabafo também. E vocês também desabafem aí nos comentários. Vocês estão sempre pondo muita coisa. Mas foi um ano incrível. Foi um ano de muitas mudanças. Foi um ano onde a gente reformou a quebrada do Lídia lá. A gente entregou cinco casas que tinham pegado fogo. E ali eu me intrometi naquele incêndio. Falei, mano, eu não posso ficar olhando e achando... Ah, não. Pô, vamos só arrecadar a cesta básica e tal. Então ali teve uma expansão do trampo da ONG, né? E passou do trampo do projeto social. Isso aí passou, né, mano? E veio através do meu apoia-se. Vocês contribuem com o Ferrez mesmo. E eu falei, não, mano. Eu vou fortalecer essa quebrada. E fiz uma equipe linda ali. Com a Elayna, minha esposa. Com a Ana, com a Tia Nisse. Com todo mundo que veio junto. Muita gente depois veio junto com a gente. Comprar telha, comprar os blocos, comprar... Lá a gente conseguiu fazer de madeira as casas, né? As cinco primeiras que a gente reformou. E aí depois teve um incêndio, né? Do Morro do Piolho aí, vocês sabem. Teve esse incêndio. Do lado da ponte lá, a famosa ponte. O jornalista famoso lá. Lá uma quebrada bem colada, aquela de sabotagem, né? Ali meio se perdeu, né? O destino de uma quebrada pra outra. Porque foi tanto incêndio naquela quebrada ali, mano. O Morro do Piolho sofreu vários incêndios. Acho que já é o quinto ou sexto incêndio. E aí a gente conseguiu também. Só que dessa vez conseguimos reformar de bloco. Com a ajuda de vocês. Com a ajuda de vários parceiros. Doadores, anônimos. Gente que falou, mano. Eu vou pôr dinheiro nisso aí. Que eu tô acreditando que vocês estão fazendo. Tô vendo. E assim, os moradores também vieram com a gente construindo. Pararam seus trampos. Que era de correria, às vezes, de catar uma latinha, um bagulho. Porque eles estão em situação também horrível. E apesar do incêndio, a gente conseguiu reformar. Eu acho que foi oito casas até agora. Inclusive... Desculpa o barulho, pessoal. Mas é assim mesmo. Inclusive, a última casa que a gente reformou. A gente ia reformar, né? O rapaz preferiu pegar o dinheiro e voltar pra... Agora parou. Vou voltar lá de novo. O rapaz preferiu pegar o dinheiro e voltar pra terra dele. Então a gente respeitou esse direito dele. E a gente deu essa parte do dinheiro. E ele foi pra terra dele de volta, tá ligado? Então até o pessoal de lá. Dormou do peor. Ele falou, pô, eu acho certo. Porque você deu dinheiro pro cara construir. Eu falei, mano, deixa o cara ser feliz, mano. Deixa o cara voar, mano. Dinheiro não tem que ter recibo. Não tem que ter direção. E eles entenderam lá. Dizem que estavam organizando comigo também. E falaram, é verdade, né, mano? Deixa o cara... O cara não tá satisfeito. Deixa ele embora. Tá bom? Eu acho que o barulho não vai passar mesmo. E eu também não tenho saco pra gravar outro vídeo. Porque é tanta coisa pra resolver, né? Mas era isso, pessoal. Eu queria passar mesmo pra agradecer vocês que foram meus companheiros. Minhas companheiras. Nesse tempo aí. Sabe? Eu tô tentando ter um significado na vida, né? Fazer minha vida ter um significado. Além de literatura, além de ter editor, além de qualquer coisa. É ter um significado. Sabe? Tô tentando que ela tenha um significado real. Pra muita gente que eu converso, não toca o coração. Porque você se importar com o próximo, não toca o coração. E eu vejo alguns comentários, às vezes, na internet. A pessoa falando, não, o comunismo é a saída. O anarquismo é a saída. Não, a desruptura, não sei o quê. E eu nunca me apeguei, de verdade, ao comunismo, ao anarquismo. Porque, de uns tempos pra cá, eu comecei a me importar com o ser humano mesmo. Então, assim, sem jargão filosófico, ideológico, eu acho que tem ser humano em tudo isso. Que presta e ser humano que não presta, tá ligado? Tem ser humano que não quer ligar pro outro. Tem ser humano que quer. Tem ser humano que tá em transição. Que vai aprender a gostar do próximo também, sabe? Que vai aprender a gostar, a se sensibilizar com as coisas, né? E tem gente que também não, sabe assim? Tem gente que vai passar nessa vida e não vai aprender a se sensibilizar com o outro também. Ano que vem, a gente vai continuar com o Projeto do Avesso, tá? Que é o podcast, né? A gente tem um monte de gente legal pra entrevistar. Muita gente anônima, inclusive. Ou muita gente desconhecida, assim, do grande público. Que é o que eu quero também abranger. Porque quantos caras pegam as pessoas mais famosas do mundo, que às vezes não tem nada pra passar, que já estão esgotadas. Porque muita gente, muito artista tá esgotado. Eu quero pegar umas pessoas que tem pouco hype, pouca visualização. Mas tem um conteúdo incrível pra gente entrevistar. Então a gente tá fazendo uma lista aí. Não sei se vai continuar o ano todo. Porque eu também não sei se eu tenho ânimo pra tocar um podcast mais o ano todo, do jeito que tá, tá ligado? Principalmente, mano, sem apoio, sem patrocínio. Eu não gosto de ver minha equipe do jeito que tá, só ganhando o básico ali, tá ligado? Eu acho que o bagulho tem que ter um futuro. Eu acho que a gente tem que ter dinheiro pra trazer convidados de fora, de outro estado e tal. A gente tem que diversificar o podcast com gente de outros estados. E eu não tô conseguindo fazer isso. O Trio Palavra Dura, com o Vanessa e com o meu amigo Aderaldo, né? Que é esse projetinho que eu fiz ao vivo aí, junto com eles. A gente pôs o nome de Trio Palavra Dura. Vai continuar, a gente vai fazer umas lives também pra trocar ideia com vocês. Porque eu acredito que a literatura de Cordel e a força do Aderaldo, do Vanessi, elas somam nessa luta nossa, né? Não é uma luta só do rap, é uma luta só da literatura marginal. É uma luta do Cordel também, é uma luta da poesia. Então, a gente vai continuar com isso também. Vai ser bem legal. Eu gosto deles, pessoalmente, como amigo. Ah, foi mal. E vai continuar várias outras coisas legais também. A editora tá a milhão. A gente já comprou um monte de direitos bacanas. E você pode conferir nos vídeos que a gente faz da editora aí. E o que mais você falou? Ah, é um da sul. Tá a milhão. A gente fazendo nova coleção pro ano que vem. Esse ano ainda chega mais coisa, certo? Várias coisas produzidas aqui na Quebrada. Beleza? Banda também tem música nova pro ano que vem. Esse vídeo era um vídeo pra falar mais de 2023, mas eu não vou conseguir falar tudo o que tem que fazer, porque é muita coisa. Mas, bom, vai ser intenso e a meta é tumultuar. Beleza? Então, passando aqui pra agradecer mais uma vez as mensagens de carinho pelo Marcelino, pelo meu cachorro, né? Que se foi. E agradecer a todos vocês aí que acompanham a minha correria também. A toda a equipe que trabalha comigo aí, maravilhosa. Que hoje são mais de 30 pessoas. Em cada núcleo que a gente montou. E esse escritório que eu tô aqui, ele tem essa meta de juntar esses núcleos, né? De juntar os núcleos num super núcleo gigante. E aqui é como se fosse a expansão do meu cérebro. Então, eu quero que aqui seja um lugar de convergência, seja um lugar de consultoria, seja um lugar de receber pessoas legais também. Quando elas me chamarem pro lugar delas, eu falo, venha pra cá, macho. Venha pra cá fazer parte daqui, né? Então, eu tô com uma equipe bem bacana aqui, que tá conversando comigo aqui. O Fernando, o Rael, né? A Elaine também, que tá vindo pra cá também, ajudar a organizar. E, mano, o Alexandre Maio, meu companheiro também, que tá sempre na luta. Vou trazer o Ivan Costa aqui. Vou trazer o Yuri, vou trazer um monte de gente legal. O Claudio Furton também. Vai vir todo mundo pra cá. Devagarinho, mas vai vir participar, conhecer, porque eu acho muito importante a periferia ter uma base de gestão, mano. Tá ligado? E a gente deixar um legado de gestão também, mano. Porque a gente é só gestão administrativa em prol de dinheiro, pá, pá, pá. Tá ligado? E eu tô falando de gestão de projetos reais de impacto na vida das pessoas, mano. Tá ligado? Eu nunca entrei numa editora pra ver uma estrutura de editora com estoque, com gente trabalhando, com autor conversando. É sempre um escritório branco lá, uma coisa sem graça. E eu queria muito que a pessoa entrasse dentro da editora. Eu queria muito que ela entrasse dentro de uma empresinha de toys, que a gente vai montar aqui também. E ela entrasse e visse o processo um pouco, como que é os toys. Visse os toys feitos, sabe? Visse como é sacado um toy. Então, eu acho importante o que a gente vai trazer pra cá. A gestão da Undaçu também, tá ligado? Uma própria administração de interferência que a gente vai trazer, uma parte também. Claro que vai continuar no Capão a maior parte. Porque lá a gente tem um lucro. As mina lá domina tudo. Lá eu não tenho nem o que fazer, tá ligado? Hoje eu sou mais empregado delas do que tudo. Porque elas que dominam. Mas, e a gente vai ter uma nova casa lá, se der tudo certo, né? Esse final de ano. Mas eu acho que isso aqui vai me dar um pouco de calma também, né, mano? Porque eu fico indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não é fácil, pessoal. Não é fácil, não. A gente muitas vezes fica até perturbado de tanta coisa que a gente vê que tem que fazer. Tem que fazer porque, mano, eu acho que o exemplo é legal. Mas a ação é o mais importante. A gente agir e a pessoa vê que a gente tá agindo. O exemplo, esse negócio do exemplo é... Tá discutindo esse dia na quebrada, esse negócio do exemplo também. Que as pessoas falam, ah, o exemplo. O cara vê você com um carro de dois milhão é um exemplo. Eu não sei até onde é um exemplo isso aí. Já falei isso aqui várias vezes. Isso tá me perturbando muito porque eu vejo muita gente indo pra esse lado. Gente boa, gente legal, acreditando nesse discurso e indo pra esse lado. E eu realmente não acredito no materialismo dessa forma, mano. Tá ligado? Eu acho que os bagulho é feito pra servir as pessoas, mano. E não as coisas pra se ostentar e pra fazer... Enfim. Milhões de debates pra gente fazer. Vocês acompanhem pelo blog mais pra frente e pro podcast. Mas a luta é ideológica. A luta é de base. A luta é pra dar exemplo real de mudança. A luta é pra impactar vidas. Beleza? E essa é a meta. Sei fazer muito mais além disso. Então ano que vem vai ser intenso. Um ótimo 2023 pra vocês. Tá ligado? Final de ano na periferia é doloroso. Natal. Tudo. Quem mora em periferia sabe que a gente fica lembrando dos amigos que se foi. Então não é um Natal assim que eu gostaria de gravar um vídeo. Então já tô despedindo aqui de vocês também. Tá bom? Até ano que vem. E a meta é tumultuar ano que vem aí. Porque não é que tá mais fácil. Mas eu acho que ser um governo tão lixo do jeito que a gente tava tendo. É um jeito que a cultura tá voltando. É um jeito que a gente vai poder trabalhar mais. Vai ter defeitos. A gente vai ter que se opor também a muita coisa. Vai ter que lutar pra poder construir um novo país. Mas isso aqui tava sendo feito inclusive se o PT perdesse. Se o pessoal perdesse. Se o Bolsonaro ganhasse. Isso aqui tava sendo feito como uma forma de resistência. Agora que eles ganharam. Então isso aqui seja feito como forma de levante também. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. Tamo junto. Deixem seus comentários aí. E é nóis. Tchau. 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 Tchau.